Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira e eu vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês da manhã, né? E de acordo com o que eu tô fazendo durante o dia. Voltei ontem, né? Fazendo exercício físico porque eu tô muito gorda mesmo. Tava muito parada de fazer exercício físico, só comendo e em casa. Aí eu vou tentar eliminar alguns quilinhos. Aí eu comecei logo a correr, né? Eu comecei logo a correr e daqui uns dias eu vou voltar à academia, né? Pra malhar. Então eu vou mostrando um pouquinho pra vocês da minha rotina. E quem gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal quem não for inscrito. E vamos comigo por vídeo. Aqui meninas, eu peguei e tirei a que ficava... Vou colocar no café, né? Deixa eu ver aqui a câmera. Eu tirei a parte que ficava a garrafa de café, as coisas daqui, e coloquei pra cá. Eu acho que aqui ficou melhor. Coloquei pra cá. Vindei comprando outra bandeja maior, porque a que eu tinha comprado era pequena. E assim ficou bem melhor, que coube tudo. Do meu incentivo da semana, peguei a Ixica pra mim, a Gata Power. Coloquei nesse suporte, porque eu já tinha o suporte, mas não tinha Ixica. Então eu achei ela uma gracinha. Eu acho que é sempre 40ml cada uma. E vem com um pirizinho, e fendei ficando. E ficou assim, ó. E aí o micro-ondas ficava ali, eu tirei e coloquei aqui. Que a bandeja era essa. Eu coloquei aqui em cima. Aí quando a gente usa, tem que fazer assim, porque esse armário não tem o furo, né? Pra passar o fio. Mas eu acho que o mandado vai fazer um furo aqui de lado. Pra colocar a tomada. Acho que vai ficar melhor. Então bora lá, né? Pra organização. Aí aqui na hora de serviço tá assim. Tirei aquelas tapóias todas que estavam lá no chão. Eu coloquei nesse armário. Aqui amanheceu um pouco chuvoso, sabe? Chovendo. Deixa eu ver aqui a luz. Eu acho que eu tremo muito a minha mão quando eu vou gravar. Fiquei algumas mudinhas de cacto. Ó, tem esse jarrinho de cacto. Ele tem um furinho. Aí eu comprei e foi um, né? Que veio nesse jarrinho. Aí fiz um desse pra minha mãe. Que a gente comprou esse jarrinho lá na loja de utilidades, ó. Que é de cacto. Aí cada bichinha dessa é uma mudinha. Deixei esse, fiz esse e esse, ó. Descou assim. Eu vou colocar eles aqui em cima. Vou colocar lá em cima. Porque se gostar, vou pegar. Já era. Colocar aqui. Porque por enquanto vão ficar aí pra levar sol. Deixa eu alisar ele. E tá assim. Pegou as roupas pra tirar daqui do varal. E... Não, a casa não tá tão bagunçada. Só mais organização mesmo. Aqui na sala. Tá assim, ó. Vem. Custava sem sair jogando. Pra arrumar, ajeitar o quarto dele. A cama. Toma, Zuma. Tá grávida, né, Zumbiã? Meu bichinho tá grávida. Tá com os bebezinhos aqui dentro, tá? Hein, você é vergonha? Eu acho que ela tá com... Um mês e pouco já. Quase dois. Chega, Zumbiã. Levanta. Levanta. Levanta, você é vergonha. Agora o sol abriu. Tá assim. E eu vou começar, né? Bora lá. Onde ficou? Onde eu mexi com ela, ela ficou. Como é preguiçosa. Só come e deita. E dorme. E... Onde eu mexi com ela, ela ficou. E... Onde eu mexi com ela, ela ficou. E... Onde euacki com ela, ela ficou. Se inscreva. Se inscreva. Vou pegar aqui essa taça que tá quebrada. Vamos jogar fora. Agora eu vou pra cozinha. A Larissa tá aqui, ó. Morrem de preguiça. Porque essa preguiça dela já é velha, ó. Olha. É velha, né? Mostra minha cama. Tem que mostrar sim. Vamos cuidando, minha filha. Eu vou barrer na casa e eu vou ajeitar a cozinha. Bora? Cuide. Cuide logo. Dá uma limpadinha aqui no fogão. Só para o alvejante. Deixa eu ver. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou assim, ó, já organizado, né, limpo. Tirei o pozinho, tirei o pozinho aqui da pancadazinha também, ó. E aqui. E agora eu vou pra louça, a louça é pouquinho, mas eu vou lavar logo pra me já adiantar o almoço. Como eu tava falando, mostrei pra vocês, eu tirei aquelas tapoelas que tava aqui embaixo, e panela, né, e deixei só o botijão de gás mesmo ali embaixo. Eu acho que assim vai ficar melhor. E agora eu vou pra loucinha. E aí, eu vou pra loucinha. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Se inscreva no canal. 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 Obrigado. 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 Assim, ó. É, fica simples, mas fica uma delícia, sabe? E Gustavo gosta muito. Aí eu levo no micro-ondas só para derreter o queijo. Aproximadamente um minuto. Pronto. Aí já tá pronto. Vou levar agora para o micro-ondas. Pronto, gente. Coloquei aqui, ó, no micro-ondas. Aí vou levar por um minuto. Só para derreter o queijo. Pronto, gente. Já deu. Já deu um minuto. Deixa eu ver aqui. Ah, derreteu, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Essa outra coisa não tá tão quente. É só para... Ó, só para derreter o queijo. Agora eu vou colocar tanto. Vai ficar aí. Enquanto eu já botei o feijão para esquentar. Tem frango assado. E vou assar uma calabresa para poder enterar. Pronto. Pronto. O feijão tá aqui, ó. Já coloquei a... Enterei só com... Uma salsichinha meiaudinha da casa, desmatada. Coloquei também. Cebola e alho e pimentão. O feijão já tá pronto. O frango tá esquentando. Tem farofa também. E os meninos já... Ó. Darice já pegou. Gustavo e Lívia. Estão aqui já comendo. Deixa eu passar aqui. Estão aqui, ó. Assistindo. Vem colocar o suco, Lívia. Vem colocar o suco. Ó. Tira o prato daí, viu? Bota em cima da mesa. Coloca em cima da mesa. E leva a papo de cabo também. Sim. Aham. Quer que eu coloque? Não. Qu'est ce que eu coloque? Pronto gente, o almoço já ficou pronto Agora eu vou tomar banho Me arrumar e depois já almoço Eu vou em Pernambirinho E se der eu gravo um pouquinho pra vocês Tá bom? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha Se inscreve no canal quem não for inscrito Pra me acompanhar aí na rede social Eu vou deixar meu Instagram aí no Facebook No box de formação do vídeo Tá bom? E é isso gente, até o próximo vídeo Se Deus quiser